Vamos tentar fazer essa missão Eu não gosto dela porque tem a ver com Tem a ver com entregar O correio Vamos tentar Vamos embora, vamos embora, vamos embora Acho que eu nunca completei essa missão na minha vida Se der errado já foi Se der errado Tá bom, primeiro lugar aqui Segundo Cadê rapaz, o segundo é onde? É aqui pra cima Pessoal, não sei como é que eu consigo chegar lá Não vai dar certo isso Já tô vendo Já começou assim E vou acabar matando Destruindo meu próprio carro por causa dessa brincadeira Ó, tá vendo? Vamos Tá faltando quem aqui É, tá lindo isso Eu acabo morrendo essa brincadeira Tenho 30 segundos pra chegar em algum lugar Que eu não faço ideia de onde é que seja Vamos ver Ah, tá É aqui Deixa eu ver O próximo é onde? Tem um pro lado de cá Vamos, amigo Vamos, 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 vamos Tem um que é aqui Vambora Tem outro que é pro lado de lá Eu preciso conseguir subir aqui Eu preciso conseguir subir aqui Uhul Consegui subir Vamos, 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 vamos Vamos que a gente consegue 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 O último tá aqui Vambora Vamos que a gente consegue Vamos que a gente consegue Passar correndo Vamos que a gente consegue Vamos que vamos Vamos que a gente consegue Beleza Juro por Deus Eu acho que eu nunca Fiz essa missão em Borda Lens 2 Duas armas brancas Incomuns Muito bom, muito bom Muito bom E agora o carro explodiu Muito divertido Você vê que Borda Lens é sempre Diversão sem limites Beleza, conseguimos entregar O correio Nunca fiz essa missão na minha vida O negócio aqui é sinistro Deixa eu ver aqui E aí mano, tudo beleza? Tchau Tem esse infeliz aqui Tem outro infeliz Vai ter mais gente aqui Não Não Cadê? Pronto Cadê? Nossa Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Esse cara É 4.500 de XP Só esse cara Tipo assim Você mata um bicho desse É o equivalente Você fazer uma missão É muito XP Vamos indo Vamos indo Não Cadê o infeliz Que tá atirando em mim? Sai pra lá Sai pra lá Vambora Tem outro infeliz Que tá atirando em mim aqui Já foi mano Já foi Já foi Já foi Uhul Pronto Agora tá mais tranquilo Aí tá chegando num ponto de Borderlands Que o escudo não serve pra nada Que é melhor nem ter escudo Porque O escudo você só vai tomar porrada Escudo de manteiga Beleza Conseguimos Deixa eu ver aqui Nada Nada que preste Tudo bem Vamos voltar pra Pra Santuário E vamos pegar uma missão com O Dr. Zed Que é o médico da galera Cadê? Deixa eu ver aqui Ele fica onde? Ah, fica pra cá